O Pereira fez pra elas, pra dançar gostosinho O Pereira fez pra elas, pra dançar gostosinho E aí Pereira Detona Funk Cê é louco hein cachorreira Tá com a mão abençoada mesmo hein cachorro Cada produção é MC milionário Não tô te entendendo Din 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 Eu coloco o pau então catuco com dedinho Eu coloco o pau e tu geme devagarinho O Lulu que fez pra elas dançar gostosinho Eu coloco o pau então catuco com dedinho Din dirim 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 Eu coloco o pau e tu geme devagarinho Din dirim 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 Eu coloco o pau e então catuco com o dedinho Din dirim 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 Eu coloco o pau e tu geme devagarinho Din dirim 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 Eu coloco pau e então catuco com dedinho Eu coloco pau e tu geme devagarinho O Lulu que fez pra elas dança gostosinho Eu coloco pau e então catuco com dedinho Eu coloco o pau e tu geme devagarinho